Não, eu acho que o Sarajevo não estava tão bem assim, mas é um jogador agudo que nos ajuda bastante, no final do meu tempo ele melhorou um pouquinho, realmente fez uma jogada aguda e empatamos o jogo, apareceu o Sarajevo que a gente conhece, mas ele foi substituído porque a variação médica pesou a coxa dele, estava voltando de lesão, infelizmente não teve mais condições de nos ajudar e é um jogador agudo. Então ele está praticamente de forma de ser sabendo. Roberto, essas são as situações, o Botafogo retido, dentro, fora de casa, enfim, fora de casa quem fazendo bons jogos, eu não entendo nesse caso, hoje foi diferente, encontrou um adversário bem forte. Como é que você avaliou os dois momentos no Botafogo, o primeiro tempo onde buscou resultado adverso e o segundo tempo, foi todo disperso o Botafogo ou foi apenas perto desse Buritinho? O primeiro tempo com 10 minutos, o Botafogo estava olhando, eu cobrei desde o intervalo, a proposta era de entrar determinado, sabendo como o time era pressona, ela tinha muito forte e eficaz com o seu torcedor e fez por merecer a vitória. O Botafogo teve, já desde o primeiro minuto, o Botafogo tomou dois gols, não teve nenhuma reação, quando começou a aparição do Gui no nosso futebol, conseguimos fazer o 2x1 e conseguimos empatar 2x2 ainda no primeiro tempo, então temos o passo possível, aqui dentro desse acontecer, mas merece, e entrou o segundo tempo, até o segundo minuto, perdemos uma bola, mas agora tomamos o terceiro gol, conversamos que quando você perde a jogada faz uma falta técnica, então você tem que parar a jogada, desfilar o ponto, mas não conseguimos fazer isso e o Coritiba, como eu falei, fez por merecer, foi o dia que entrou mais ligado no primeiro tempo, e no resultado, o gols feito, a 2x0 poderia ter feito o terceiro, e nós fomos em busca, como falei, fizemos o mais difícil, foi empatar o jogo e aí tomar o terceiro gol, ficar muito bonito pra gente. O que é a defesa do futebol? É, jogou bem, com o jogo aberto, nós sabíamos que ia acontecer, a conflitiba joga muito forte aqui dentro, temos de sistema ofensivo em nós, mexemos a equipe, no caso eu, mexer na equipe, por algum momento, a gente pensava em jogar com 3 volantes, a gente pensa às vezes com 3 zagueiros, mas quando eu não tinha treinado, não optei pra fazer essa formação, e fomos com o Meritão e o Ivo, que são dois volantes, mas que saem bem no jogo, e da maneira que nos comportamos no primeiro tempo, nos preocupou, e infelizmente, acho que o erro foi em colocar dois jogadores que não estão aí no seu ideal, que é o Sarairo, que está tentando, o Sarairo consegue, agora sentiu de novo, e o Nados, que também está buscando só a recuperação, que não consegue fazer dois termos iguais com a mesma intensidade, fez o gol primeiro junto em longa distância. Música Música Música